Aí mulher, só a couro, hein? Só a couro pra uma gostosa Esse é o DJ Meep, a piranha gosta, caralho Até que sua dorme, filho, é só me chamar que eu vou Poder lançar no tinto, é pó, 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 no teu popô Praticante sedutora na piroca elefatal Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau DJ Meep, tá tocando, se arrebenta na porau Novinha fica de 4 minutos, tá sensacional Praticante sedutora na piroca elefatal Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta, toma no pau Prasa, Miguel, é santinho, tá ou badinha encolpada Só com duas escolpitos, ela já quer jogar na cara Ebolando, ela é foguenta, sentando, é fenomenal Vou fud... vou fud... vou fud... vou fudir teu batalhão com a minha piroca de metal O balão tá subindo a piranha sentando, perda a atenção no botão de falando O DJ Bibi tocando pantão, na vinha safada sentando legal Vou fudir teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fudir teu batalhão com a minha piroca de metal Tem maconha pra piranha, ela pediu pra botar tudo Que novinha foda da buceta de x-tudo Que novinha foda da buceta de x-tudo Vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando tudo Vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando tudo Que ela senta muito Vou empurrando tudo Que ela senta tudo Vou empurrando tudo Que ela geme muito Foi porrando tudo, que ela aguenta muito Que novinha muito pra botar por cita desse estudo DJ BB tá tocando, novinha fica tranquila Hoje tu vai tomar pau, que tua porcita aguenta fica Com a porcita total flex, essa novinha é o mundo Com a porcita total flex, essa piranha é o mundo Que novinha foda da porcita desse estudo Que novinha foda da porcita desse estudo DJ BB tá tocando e tu faz a posição Lança na mão, lança na mão, lança na mão Lança na mão e xereca no chão Lança na mão e xereca no chão O piranha safadinha que gosta de imitação Lança na mão e xereca no chão Lança na mão e xereca no chão O piranha safadinha que gosta de imitação Caralho, esse é foda, hein? Que novinha safada, DJ BB te engravida Quando a onda bate nele, ela só quer curtir a vida Mas safadava de quatro, maconheira assumida Ela faz macete na pica, macete na pica, macete na pica Trava você de cima, ei! Oi, tica, 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 pum Trava você de cima do peru Tica, 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 pum Trava você de cima do peru Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra sua mina Calada sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca A família dela adora O bagulho da novinha, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O bagulho da novinha, sacanagem toda hora Dá uma maconha, passa sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar O bagulho da novinha, sacanagem toda hora O bagulho da novinha, sacanagem toda hora Dá uma balinha, passa sem vergonha Com o meu irmão do bingo de bate-bota Tá preparado então vem com a serega Se você tá pronta pro carro Com baseado de 20 na mão A onda bateu, ela gostou Mulher, exércita já acabou 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 Foi lançado o desafio pra mulher Fica de 4 Com baseado de 20 na mão Ela joga, você dá pra seguir pra paz Com baseado de 20 na mão Ela joga, você dá pra seguir pra paz Meu irmão no bingo que troca pra tu Vamo na vinheta, joga pro alto Com baseado de 20 na mão Ela joga, você dá pra seguir pra paz Vai mulher, não para não Vai mulher, que aqui tá bom Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Novinha fica de 4 Hoje você vai foder Dá um trago na maconha Pra sentar no prago ali Presta atenção mulher DJ BB te arrebenta Hoje no qual você senta Hoje na pica tu senta Hoje no qual você senta Hoje na pica tu senta A piranha aqui do baile A maioria já aguenta Hoje no qual você senta Hoje na pica tu senta Hoje no qual você senta Hoje na pica tu aguenta Hoje no qual você senta Hoje na pica tu aguenta DJ BB tá tocando Ela só quer marolar Novinha fica de 4 No meu pau tu vai sentar Então presta atenção Vem mulher tu tá foguenta Hoje no pau você senta Hoje no... Caralho Hoje no pau você senta Hoje no pau você senta Hoje na pica tu aguenta Hoje no pau... Caralho Hoje no pau você senta Hoje minha pica tu aguenta Caralho, cê é foda, hein Caralho